Shalom! E bem-vindos de volta ao Israel com a Aline. Eu estou super animada para o dia de hoje, pois nós vamos à cidade de Belém, sim Belém da Judéia, a cidade onde nasceu Jesus. Hoje em dia a cidade de Belém fica dentro da autoridade palestina, mas ela está bem pertinho, então vamos botar o pé na estrada e em 30 minutos a gente chega em Belém. Então, se vocês estão preparados, vamos começar! Vamos começar nossa viagem aqui nessa linda região que se chamam as Montanhas da Judéia. E vamos aproveitar o caminho até Belém para explicar um pouco o que é a autoridade palestina. Vamos começar do começo. Existe uma região que se chama a Cisjordânia e ela é dividida em três zonas. A zona A, B e C. A zona C é a zona de controle israelense, a zona A é a zona de controle da autoridade palestina e a zona B é uma zona de controle misto. Mas o que é essa tal autoridade palestina? Ela foi criada em 1994 e eles são uma zona autônoma, auto-administrada. Quer dizer que eles têm o próprio governo, o próprio presidente, as próprias eleições, o seu próprio sistema de saúde, de educação, de impostos. Quer dizer, é uma região que é realmente auto-administrada. E agora sim, pessoal, bem-vindos a Belém! Ou melhor dizendo, a Beit Lechem, que é como a gente chama a cidade em hebraico. Beit Lechem quer dizer a casa do pão. A cidade de Belém, hoje em dia, tem 30 mil habitantes. Quer dizer, é pequena, mas tem muita história. São mais de 3.400 anos de história essa cidade e também, claro, muita história bíblica. Entre elas, aqui próximo ficam os campos de Boaz, onde Ruth trabalhava. Aqui também, em Belém, nasceu um dos maiores reis da história de Israel, o rei Davi. E claro, também aqui em Belém, nasceu Jesus. Chegamos na praça principal de Belém e aqui é onde são feitas as celebrações natalinas todos os anos. E é lindo! Milhares de cristãos do mundo todo vêm até esse local celebrar o nascimento de Jesus. Mas a gente está aqui hoje por causa dessa igreja, a igreja da natividade, e dentro dela fica a Gruta do Nascimento. Mas antes de a gente entrar dentro da igreja mesmo, eu tenho uma pergunta. Por que Jesus de Nazaré nasceu aqui na cidade de Belém? Nessa época, há um pouco mais de 2.000 anos atrás, os romanos fazem um censo, uma contagem de população. E cada um agora tem que ir para a cidade de origem da sua família, para fazer a contagem de população. Maria, por ser casada com José, tem que ir até onde ele vai. E aonde José tem que ir? A casa ou a cidade de origem da sua família. E já que José, como a própria Bíblia nos conta, é da casa de Davi, ele tem que vir aqui até Belém, a cidade onde Davi e sua família viviam. E quando eles chegam a Belém, eles não têm onde se hospedar, e por isso eles vão se hospedar, eles vão ficar num estábulo de animais. E Maria vai dar luz a Jesus dentro de um estábulo. Agora, nessa época, aqui na região da Judeia, muitas vezes os animais eram guardados dentro de grutas, dentro de cavernas. E por isso é a Gruta do Nascimento, esse estábulo. E agora a gente vai entrar juntos na igreja e ver a Gruta do Nascimento. Vamos lá! Aqui na porta da igreja, a gente consegue ver as fases históricas também. A gente consegue ver lá em cima o marco da porta original, tinha uma entrada grandiosa na igreja. E ela foi sendo diminuída ao longo dos séculos, a gente consegue ver aqui também o arco do período cruzado. Mas a igreja, hoje em dia, ela tem uma entrada bem, bem pequenininha, e por isso essa porta também é conhecida como a porta da humildade. Porque todo mundo tem que se prostrar, tem que se curvar antes de entrar nela, mesmo que um rei chegue aqui, tem que se curvar para poder entrar na igreja da Natividade. Esse é o local de adoração cristã contínua mais antigo que existe no mundo. Aqui tem cristãos orando desde o século II. E a gente já vê aqui a parte central da igreja, e a gente consegue ver quão linda ela é. E a primeira construção feita nesse lugar não foi uma construção cristã. Como assim? No ano 130, o imperador de Roma, Adriano, começa a construir locais pagãos sobre locais de adoração cristãos e judaicos. Por exemplo, no local que ficava o templo de Jerusalém, ele constrói um templo para o deus Júpiter. E aqui, no principal local cristão de Belém, ele manda construir um templo para Adonis, no ano 135. Durante 200 anos, esse local vai funcionar como um templo para Adonis, até que o Império Romano se converte do paganismo para o cristianismo. E aí finalmente é construída aqui a primeira igreja, no ano de 326, pelo imperador Constantino e por sua mãe Helena. E tem restos dessa igreja de 1700 anos aqui. O piso original segue aqui até os dias de hoje. Mas essa igreja passou por muitas reviravoltas. No ano de 529, vai ter uma grande rebelião samaritana que vai culminar com a destruição da igreja. E ainda no século VI, o imperador Justiniano ordena a reconstrução da igreja. E essa igreja que a gente vê até os dias de hoje, a gente está vendo, pessoal, uma igreja de 1400 anos de pé e em funcionamento. Ela é a igreja mais antiga de toda a Terra Santa. Mas por que não tem nenhuma igreja desse período? Por que em 614 os persas invadem Israel e destruem todas as igrejas da Terra Santa, com exceção da igreja de Belém? Por que essa igreja vai ser poupada? Porque quando os persas entram aqui, eles veem pinturas pelas paredes. Entre as pinturas tinham representações dos três reis magos. E os três reis magos, que são sábios do Oriente, eles tinham vestimentas, pelo menos no desenho, parecidas às vestimentas persas. E já que os persas se identificam com o que está desenhado aqui, eles decidem poupar essa igreja. E por isso, ela tem 1400 anos e depois disso foram feitos acréscimos aqui a igreja, como por exemplo, esses mosaicos que a gente vê aqui em cima, dourados, eles são do período cruzado. Como a gente consegue ver aqui atrás, a igreja no momento está em restauração. A gente consegue ver aqui a lona e os andanhos. A igreja está em restauração desde 2013. Eu vou colocar agora para vocês fotos da igreja antes da restauração e a gente vê como ela está agora e a diferença colossal que tem entre um e outro. E esse foi um projeto gigantesco de limpeza e restauração da igreja. E entre os países que ajudaram aqui a financiar o projeto, está o Brasil. Então também tem um pouquinho do Brasil na restauração dessa igreja. A custódia da igreja, hoje em dia, é dividida entre cinco denominações cristãs. Quer dizer que cada um deles guarda um pedaço da igreja. Os principais são os gregos ortodoxos, mas a gente também tem armênios apostólicos, romanos católicos e também um pouquinho para os cóptas e para a igreja ortodoxa síria. E olhem que legal, a gente chegou aqui e a gente está vendo que dentro da gruta, nesse momento, está acontecendo uma cerimônia da igreja armênia. Então a gente está ouvindo os cânticos deles, também dá para ver o incenso que eles estão colocando e assim que eles terminarem, a gente também vai poder entrar. Chegamos agora nos lugares cristãos mais importantes do mundo. A gente tem dois lugares muito especiais dentro aqui da Gruta da Natividade. O primeiro deles é esse espaço aqui, com essa estrela de prata de 14 pontas. A gente sabe que Jesus nasceu nessa gruta e, segundo a tradição cristã, não só nessa gruta, como especificamente nesse lugar. Quando a gente vem aqui numa época normal, a gente vê milhares de peregrinos aqui diariamente fazendo filas para poder vir e tocar nesse local. E nesses dias tão difíceis e tão diferentes que a gente está vivendo, para mim é uma experiência muito diferente estar aqui no local praticamente sozinha. Mas eu digo, pessoal, praticamente. Nos poucos minutos que a gente chegou, eu já vi várias pessoas entrando e saindo e orando. Então, pessoal, esse local não está vazio e, sim, ainda assim, mesmo com toda dificuldade, cristãos seguem vindo aqui orar diariamente. Eu estou, inclusive, ouvindo aqui alguém que vai entrar daqui um pouquinho. Então, vamos seguir. Por próximo lugar que eu quero mostrar para vocês, que é aqui. A gente sabe, segundo o evangelho de Lucas, que depois que Jesus nasce, Maria pega ele e coloca ele dentro de uma manjedoura. O que que é manjedoura? A manjedoura é um local onde ficava o alimento dos animais, sabendo que essa caverna, então, era um estábulo. Então, aqui descendo, a gente consegue, pessoal, ver partes originais da gruta. Eu sei que tem muitos acréscimos que foram colocados aqui ao longo da história, mas se a gente olha embaixo deles, a gente consegue ver partes aqui originais da gruta. Eles estão aqui pretos por causa, a gente consegue ver por causa da fuligem das velas, que foi sendo acumulada ao longo dos séculos. Mas o mais importante aqui, esse é o local da manjedoura, pessoal. Então, nessa gruta, a gente tem o local do nascimento e também o local da manjedoura de marcados. Agora, a gente consegue ver a gruta do nascimento e ela parece pequena, a gente vê aqui o fundo dela, mas não é a realidade. Se a gente olha, tem uma porta, venham comigo ver essa porta. Tem alguma coisa aqui para o outro lado? O que que tem? A gruta do nascimento, pessoal, ela é enorme e ela segue para cá, mas o acesso ao resto da gruta do nascimento, ela não é por dentro dessa igreja. E a gente vai ver o resto da gruta daqui um pouquinho. E a gente vai ver o resto da gruta do nascimento. O local de Belém dura o ano todo, inclusive aqui em cima a gente consegue ver luzes e decorações natalinas. Claro, na época de Natal tem bem mais, mas no ano todo tem um clima muito bonito natalino na cidade. Lembram que quando a gente estava dentro da gruta, no fundo dela a gente viu uma porta e a gente sabe que a gruta da Natividade ela segue, mas ela não está acessível dentro da igreja da Natividade onde nós vimos, só até aquela parte. onde está o resto da gruta da Natividade dentro dessa igreja. Ela se chama a igreja de Santa Catarina de Alexandria. Ela é uma igreja católica e agora a gente vai entrar juntos e ver o que tem no resto da gruta da Natividade e vocês vão ficar impressionados quão grande essa gruta é. A igreja da Natividade que a gente viu a pouquinho, ela é a igreja mais antiga de toda a Terra Santa, mas essa igreja que a gente está caminhando agora ela é bem mais moderna. Ela é do século 19, construída em cima de restos de construções bem mais antigas. A primeira construção que se encontrou aqui nas escavações arqueológicas é um monastério do período bizantino. E a igreja, como vocês podem ver nessa foto aérea, ela é colada com a igreja da Natividade e a gruta se conecta pelo subsolo. Esse é um mapa da gruta da Natividade, então vejam quantos espaços tem aqui, quantos lugares, quantas salas. Tem a sala que a gente viu que é o local do nascimento e da manjedoura. Tem também um espaço chamado espaço de São José, de São Jerônimo, que a gente vai ver daqui um pouquinho também. Quer dizer, é gigantesco esse lugar. E chegando aqui bem pertinho, a gente vê essa porta aqui. Essa porta do outro lado é a continuação para a gruta do nascimento. Então, quando a gente estava lá, a gente viu essa mesma porta do outro lado. Isso mostra para a gente que a gente está realmente em uma grande gruta que foi dividida depois entre as duas igrejas. E a gente ainda consegue ouvir os armênios que estão aqui terminando a oração deles dentro da gruta. E dentro dessa mesma gruta tem uma história muito triste. A gente consegue ver aqui em volta de nós alguns nichos. Segundo a tradição cristã, esses nichos são parte dos sepulcros das crianças inocentes. Quando Jesus nasce, o rei então, Herodes, ordena a matança das crianças inocentes. Então, aqui se acredita que parte desse espaço foi usado justamente como sepulcros. E aqui na continuação da gruta, nesse espaço, viveu São Jerônimo. A gente consegue ver aqui ele representado com uma Bíblia nos braços. O que ele fez aqui dentro desse espaço foi a tradução da Bíblia para o latim, também conhecido como a Vulgata. E graças à tradução dele, a palavra e o texto bíblico vai se difundir ainda mais dentro do Império Romano. São Jerônimo vai ser sepultado aqui, mas mais tarde o corpo dele vai ser levado. Então, hoje em dia aqui tem realmente só memória. Estamos agora saindo da igreja, mas eu tenho mais um recado importante. Mas vamos aproveitar agora e ter uma vista bonita da cidade de Belém. E eu quero agora anunciar que o nosso canal tem clube de membros. O que isso quer dizer? Quer dizer que vocês podem ajudar o nosso canal e os nossos novos vídeos e também receberem conteúdo exclusivo. Então, aqui embaixo tem um botãozinho que está escrito, seja membro. Cliquem lá e confiram as opções de membros aqui do canal. No canal tem vídeo para todo mundo, todas as quartas e domingos. Um beijo para todo mundo, muito obrigado por assistirem. E a gente se vê na quarta-feira com mais um vídeo especial aqui da cidade de Belém. E aí